Eu liguei para o celular dele, liguei, né, porque ele estava indo para a casa do meu filho. Aí eu liguei, a pessoa atendeu e falou assim, seu marido está morto e desligou o celular. O homem nessa cama de hospital é Adson Jesus de Oliveira, de 41 anos. Segundo a mulher dele, Adson foi vítima de espancamento. Ele está internado há 50 dias no Hospital Estadual de Anápolis. Bateram muito, ele chegou aqui dando crise de convulsão, ele sofreu uma lesão cerebral, né, ele foi muito espancado na cabeça. Adson veio da Bahia para Anápolis para tentar uma vida melhor com a família, mas no dia 4 de setembro ele foi assaltado. Os bandidos levaram o celular e além disso, covardemente, espancaram o trabalhador. Ele ficou caindo no chão, agonizando. O corpo de bombeiros resgatou ele e trouxe aqui para o Hospital Estadual de Anápolis, onde permanece até hoje. Ele não anda, ele não fala, né, perdeu todo o movimento. Adson trabalhava aqui na cidade com reciclagem. E agora está assim, acamado, paraplégico. Essas imagens foram feitas no hospital pela dona Sirlândia e mostra como o marido está. Por causa das lesões que ele sofreu, a ajudante de cozinha deixou o trabalho e já vendeu tudo para tentar levar Adson de volta para Itabuna, na Bahia. Mas esse transporte tem que ser numa ambulância com enfermeira. E de Anápolis até Itabuna, ela vai precisar de 7.500 reais para contratar o transporte de ambulância. Ele ganhou alta e aqui eu não consegui nada, eu não tenho um local para botar ele. Ele precisa de uma cama hospitalar, entendeu? Porque como ele é um paciente que vai usar sonda, então ele não pode ficar numa cama normal, ele precisa de uma cama hospitalar. Eu não tenho renda nenhuma, nenhuma, nenhuma. E a família dele, para me ajudar, eu preciso estar lá.